Vai, vai, é assim, é assim, acho que é assim e não abre mais, assim, acho que não abre mais. Bota, bota assim, se ela vai entrar, bota assim, bota assim. Não entendi. Oi, na... Ei, calma aí. Calma, errei, é assim. Oi. Editor, bota no reverso. Eu sou a Murimora. Mano, será que eu acertei? Editor, bota aí, vê se eu acertei, mano. Porque, mano, eu sou, tipo, o pai do... Mano, eu literalmente... Gente, 2023, tá? Eu ainda tô fazendo o reverso como se, tipo... Tá ligado? Quase que eu tropecei, beleza. Enfim, gente, hoje eu estou zero risadinha. Sabe por quê? Porque eu comprei... Isso aqui, gente. Eu comprei literalmente o salgadinho mais caro do Brasil, que é esse aqui, ó. Gente, ele é literalmente o salgadinho mais caro. Eu paguei 50 reais. Aí eu falei, não, vou fazer o conteúdo pra eles. Experimente... Sobrou três. Eu vou experimentar. Gente, mas é... Muito bom. É muito bom. É de arroz, gente. Mas eu não tenho coragem de pagar mais 50 reais isso aqui. Então, vai ser a última vez que eu vou comer. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma estação... Eu fiz o bar aqui e eu tenho uma estação de comida no meu quarto. Mano, eu tenho objetos inanimados que eu posso conversar. Eu tenho uma câmera que eu posso conversar com vocês. Eu tenho um PC Gamer que eu posso jogar Minecraft. E aí, só me falta o que eu vou sobreviver dentro desse quarto aqui e me isolar da população mundial por 50 mil anos e sendo social. Comida! Então, gente, eu tenho aqui, ó. Que é a batata... Não é, não. É pelo... Tudo pelo meu quarto, nada. É pipoca. Aí tem essa bolacha mais cara do mundo aqui. Aí tem essa bolacha mais barata do mundo. Porque quanto mais podre for o salvadinho, eu tenho uma meio que... Uma teoria de melhor, tá ligado? Quanto mais podre de barato, melhor. Tem chocolate aqui. Aí tem esses nachos também com um monte de água aqui. Aí dentro da minha geladeira, gente, tem isso aqui, ó. Sojus. Quem é dorameiro, tá ligado? É da Coreia. Isso aqui. Vocês estão ligados, né? Seus dorameiros. Uma breja... 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 Que já venceu, literalmente, porque eu não gosto dessas coisas. Mano, eu não gosto de tomar essas coisas. Tá imenso, mano. Editor, você quer, mano? Se quiser, eu mando pra você. Porque um monte de coisa aqui, esses negócios aqui, mano. Vence tudo, velho. Enfim. Para pro vídeo de hoje. Calma, deixa eu só tirar. Para de... Gente, 2023. Vamos tá parando de ficar fazendo isso? Pelo amor de Deus, mano. Eu namoro. Vocês já sabem ainda que eu não... Eu troquei a minha aliança desse dedo pra cá. Pra esse... Dedo aqui. Porque ele tá caindo. Gente, eu emagreci tanto nesses últimos anos que eu parei de fazer exercício físico. Agora... Gente, olha isso aqui. Olha o espaço que tá a minha aliança. Olha aqui, olha aqui. Tão vendo? Olha isso. É muito, tá ligado? Se eu fizer qualquer coisa, literalmente, você pode ser assim, ó. Peraí, gente. Tô solteiro, galera. Quem quiser tá namorando. Tá fazendo? Calma. Enfim. Ai, ai, ia, ia. Bora lá pra fazer o vídeo de hoje, né, gente? Oi, eu sou o Borimura e eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer hoje. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. São vídeos que são difíceis de assistir por alguma razão que pela mãe... Enfim. Bora, família. Vamos ver se você consegue ficar até o final, tá? Vamos começar com uma coisa mais... Uma vibe mais suave. O que que é isso? Meu Deus, olha esse banho. Meu Deus! Meu Deus! Uh! What the hell? Não. Mano, e não dava nem pra ver no começo. Imagina a pessoa senta ali. Não, essa pessoa provavelmente sentou ali e sentiu que tinha um negócio estranho. Mano, não é possível. É um jac... Uh! É um jacaré, é isso? Mano, um lagarto. Sei lá que isso, mano. Ah, não, velho. Olha isso. Isso aqui é de verdade. Mano, né? É barata. Não, 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 não. Mano! Tem alguém vivendo aí dentro? Não, não é possível. Imagina. Ah, infestação de barata. Mano. Sai daí e elas tão voando aí naquelas baratas que voam. Não, pelo amor de... Mano, como é que essa pessoa tá gravando como se ela tivesse tipo assim, gente, mais uma tarde aqui de boa, filmando aqui, tipo, várias baratas pulando em cima da... Mano, não. Eu trocava de país, eu nunca trocava nem de casa, tá ligado? Meu Deus do céu. O que é isso aqui? O que é isso? What the fuck? São... São... Mano, o que que eu acabei de... São vários ratos, um atrás do outro, fazendo tipo fila indiana, é isso? Mano, e tá todo mundo tipo suave aqui, tá vivo mesmo, ó. Mano, o que que... Mano, eu nunca vi um bagulho desse, véi. Brasileiro é assim, mano. Tipo, esses ratos provavelmente são os nomes do Brasil, porque brasileiro adora uma fila que o brasileiro nem sabe do que que é aquela fila, mas você fala assim, nossa, se tem fila é bom. Aí chega e entra na fila, tá ligado? Talvez eu esteja falando que eu sou um pouco assim? Talvez. Enfim, bora pro próximo. Pra sempre. O que que é? Ah, não, o cara tá... Não. Meu Deus. Sabe aquelas esculturas que você coloca assim, a mão, e aí tipo, tem cera, aí você tira e fica no formato? Eles tão fazendo tipo um meme disso, só que na privada. Mano. É nesses casos que sim, eu sou a favor do jacaré na privada, é nesses casos aí, entendeu? Enfim, é isso, né? Vamos voltar indo pro próximo. A rotina da geração Z. Vamos ver como que é. Gente, eu já tava há uma semana com essa roupa, e ela realmente tava um pouco sujinha, até gravei aí pra vocês verem. Mano, o que que é esse negócio branco? É tipo, caspa. O que que é? Meu cabelinho também, ele tava um pouquinho oleoso. Pô, gente, se ela fizer assim, ó, extrair o óleo do cabelo, dá pra fritar 5kg de pão de queijo. Fritar pão de queijo, não. Fritar coxinha no canto. Preciso de fazer um dia de autocuidado. Eu comecei fazendo uma máscara hidratante para o rosto. Ela tá colocando óleo de cozinha? É muito simples, você só pega um óleo de, vai aplicando, e vai aplicando em todo o rosto sem dó, tá? Aí é só massagear e deixar agindo. E olha o glow dessa pele. É óbvio que vai tá glow, né? Porque é literalmente óleo de cozinha de fritar os baguim, mano. Em seguida eu fui preparar um banho purificante. Coloquei sal grosso pra limpar no dia negativo. Meu Deus do céu, ela tá colocando água, cocô? Que isso? E um pouquinho de açúcar pra dar aquela doçada na vida, sabe? Qual que é o sentido de tu colocar sal pra deixar salgado e açúcar pra deixar doce? É o banho agridoce agora? Como é que é essa vibe aí que eu não tô entendendo? Aí é só ir no banho aplicando e deixando agir um pouquinho, tá? Como meu cabelo tava meio sujinho, eu também aproveitei pra... Meu Deus, eu com 45 quilos de shampoo, mas tudo bem. Eu gosto de fazer essa técnica de passar o shampoo sem esfregar e deixar agindo por meia hora. Meia hora? Meu Deus do céu, seu cabelo vai cair. É só lavar normalmente como você lavaria. E, gente, eu não uso condicionador porque deixa o cabelo oleoso. E sim, gente, eu coloquei a mesma roupa porque eu queria economizar, sabe? Economizar o quê? Mano, pelo amor de Deus, velho. Você já é rica, rica em várias coisas. Rica em caspa, rica em ansiedade na América. Logo em seguida, eu vim secando meu cabelo. Todo mundo sabe que quem não segue o cabelo depois do banho, não toma banho. É isso, gente. Tava toda limpinha. Beijos, beijos. Meu Deus, o moletom todo cheio de caspa, de coisa branca ali de novo, velho. Que isso? Ah, os caras tão no show. Aí tem os banheiros aqui, ó. Gente, aquilo não... Pra você que tá pensando, aquilo não era água. Sim, é isso que você tá pensando. Aquilo não era água do banho. Mano, imagina o cheiro do maluco. Imagina, tipo, até ele chegar em casa, no hotel, pra se lavar, tá ligado? Tipo, mano, vai demorar, sei lá, no mínimo meia hora. Meia hora que ele vai ter que passar no meio de todo mundo com aquele cheiro. Mano, pelo amor de Deus. Ia ser a experiência mais zoada da minha vida inteira, mas tudo bem. Tomara que ele seja bem hoje em dia, né? Beleza. Não, imagina tu tá em casa do nada e tem um negócio de... Mano, mas de onde que vem tanta coisa assim? E você, tipo, fica dentro de casa de boa. E os caras tem que fazer o quê? Espantar? Mano, o celular do meu irmão, véi. O celular do meu irmão... Mano, o celular do meu irmão dela é, tipo, liga com o Medite de anime, é isso? De Sad Boy. Mano. Ele virou Sad Boy. Ele virou... Eu até falei, cara. Ele virou Sad Boy, mano. Toda vez que liga tem um Medite triste, cara. Não. Dá uma cuidada aí nesse seu irmão, mano. Ajuda ele aí, pelo amor de Deus. Quem é isso? Meu Deus. O que a pessoa tá... A pessoa tá tentando abrir a... É alguém tentando... Ai, que desespero. Meu Deus. A gente tá tentando, tipo, entrar na casa da pessoa, tá ligado? E a pessoa, tipo... Ah, de boa. Vou filmar um teco-teco aqui, ó. Vamos ver se ele consegue. Mano, como é que essa pessoa tá, tipo, assim, de boas com isso, tá ligado? Olha aí. Terceira vez que a pessoa tá... Ah. Ah. E aí? É uma vara de pescar? Qual que vai ser o final? Quem que é que tá... Mano, é um hotel. E a pessoa voltou. Como se nada tinha que fazer... Ah, vou voltar a dormir aqui. Não, beleza. Não, se fosse eu já estaria em outro país, tá ligado? Ó, tá, Zorua. Ó, tá, os crentes. Vamos dar uma volta. Só se levando uma gel. Ah, não. Ela não é muito choque. Mano. Chegamos na parte do iceberg do TikTok. Lá no fundo do fundo do fundo. Que é o humor crente. Vamos ver. Sem julgamentos, galera. Nesse lance aqui. Porque vai que é bom. E a gente não sabe, né? Vamos ver. Sou a crente girl. Já não sei se eu gostei. Sou a crente girl, cara. Que tradução é essa, mano? É pra música da... Sou a pop girl. Múcia vai ser questão. Meu Deus, você tem um pouco de voz no seu autotune, múcia. Mas tudo bem. Eu abençoado. Abençoado. Então fica amigado. Presta atenção. Só passa a minha mão. É diferente. Sou crente exigente. Que música é essa, cara? Leva a sua irmã, hein? Meu Deus, coitada da doguinha, mano. Ela tá tipo, mano, não me envolve nesses bagulhos aí, não, velho. Vai fazer seus bagulhos aí. Me deixa aqui, tá ligado? Com o meu whiskas. Meu Deus do céu, mano. Fizeram tão um vestido pro cachorro e pro doguinho, velho. Beleza. Não, tá suave. Você tá assistindo um filme de boa, do nada. Você olha pro seu teto, assim, não. No ventilador tem uma cobra. Coitada da cobra, cara. Meu Deus do céu, mano. Que isso, cara? Coitada dela. Ajuda ela. Esses foram os piores 20 segundos da minha vida. Mano, que aflição. Como é que esse cara tá vivo? E por que que... Mano, tá vendo como o universo é? Por que que, tipo, literalmente... Tinha 360 graus pra cobra ir, tá ligado? Ela foi exatamente em cima do cara. Tipo, brother, olha isso aqui. Não. Mano, não. Não, 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 não. Nossa, me dá até um arrepio aqui. Eu não sabia que Funkal era tão ruim assim. Ah, é quando os fãs dos capopeiros, os fãs de K-pop, vai, tipo, falar com os idols, tá ligado? Tipo assim, ah, assina isso aqui pra mim, não sei o que. Vamos ver se é tão ruim assim, se é tão... Se é tão... A cara do idol, tipo assim, guria, que que você sabe? O que ele tá tentando fazer? Ele tá tipo assim... Beleza, vamos... Você quer que... Escreve o que aqui mesmo? Sofia? Beleza. Sofia. Próximo, segurando. Qual cabelo que ele vai escolher? Vamos ver. Mano, eu sou assim. Eu sou literalmente assim, tá? Quando eu chego no cabeleireiro e falo... Você pode cortar desse jeito aqui pra mim? O cara vai lá e faz um negócio desse na minha cabeça, né? Que tipo... Meu Deus. Mano, eu não vou... Chega. Eu não falei nada. Eu não falei nada, tá? Você que pensou. Vendo bolos para cliente em troca dos peidos na minha cara. Gente, eu sou viciada em peidos. Eu falo pra ela, come ovo e repolho, que eu adoro. Sabe aquele cheiro que queima até os peidos no nariz? E eu faço essa troca só com essa cliente, né? Calma. Ela vende bolo em troca de... E ela pede pra pessoa comer repolho pra ficar com cheiro... Ela chegou assim e me falou assim... Olha, eu tô tomando olistate. Que isso? O que é isso, cara? Eu tô querendo emagrecer e tal. Eu falei... Ai, maravilhoso. Aí ela pediu um bolo de coração pra mãe dela, né? E ela ia vir em pedaço. Eu gosto de vir em todo o ar. Não gosto de vir. Não gosto que venha o peido filtrado, não, né? Fiz o bolo do jeitinho que ela pediu, com as flores, tá? Mano, é realmente esse bolo, mano? Porque se fosse esse bolo... Cara, tu manja muito, tá? A pessoa manja... Olha que bolo bonito! E ela sempre chega pelo menos uns 20 minutinhos antes pra ficar ali forçando, peidando. Eu adoro sentir aquele cheiro. Ah, mano. Cês tão vendo, velho? Cês tão vendo como é que é a minha flor e o do Teco Teco, tá ligado? Ó, que é saliva a minha boca. Adoro. Aí eu tô lá, né? Ela peidando, eu ali salivando, adorando. Daqui a pouco, meu... Ela começou a peidar e começou a, tipo, piscar, né? O bichinho. Daqui a pouco ela fazia assim, ó. Depois dessa eu acho que eu quero... Depois dessa eu acho que eu quero até ir embora, tá? Eu acho que não tem mais estrutura pra continuar aqui, em pé. Enfim, esse foi o vídeo... Mano, se você conseguiu chegar até aqui, mano... Tu é guerreiro, tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver, tipo, só os fortes conseguiram chegar até aqui. Porque acho que esse tec foi um dos mais difíceis. Pelo amor, mano. Enfim, deixa o like embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal pra gente chegar nos 64 milhões de inscritos. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. E... Tchau. Tchau.